Aí pescadores, dia 5 de novembro, 11h30 da manhã, o Fabrício e o Léo ficaram esperando desde ontem pra poder pegar o lugar, sentaram no lugar novo ali, o ponto novo de mulinete que nós inauguramos hoje Ô Jair, tem umas pequenininhas aqui, é muito pequeno, tem que soltar pra criar Vamos soltar as pequenininhas, vamos ver essas pequenininhas que nós vamos soltar então Olha as pequenininhas, olha o tamanho disso aqui, ah não, isso aqui tem que soltar mesmo Esse aqui é filhote de dilapossauro, tem que soltar Filhote de dilapossauro, vamos soltar mesmo galera, top demais Ó, o Fabrício e o Léo foram os estreantes do ponto novo de mulinete ali, ó E arrebentaram, estão arrebentando, tá ali, ó, Naldo, Carneiro, Carlinho, Alexandre A turma tá ali, tá arrebentando, ó galera, 11h30 da manhã 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas e meia de pescaria né galera Ainda tem chão ainda pela frente né Tem chão pela frente Demorou, top Demorou E aí E aí